Aniversário Rede Economia Comprou Economizou Ganhou! Arroz Pomares 24,95 Feijão do Tricaldo 4,99 Café voluto leve 500 gramas, pague 475 gramas, 15,98 Carne moída 500 gramas, 7,99 Fralda Luna e Tunes, 19,99 E tem mais economia! Peito de frango desossado, 13,97 Assim fribou, 19,97 Papel familiar com 16 rolos, 12,98 Rede Economia Amém!